Professor brasileiro vai viajar para o espaço para buscar a cura do autismo e do Alzheimer. Olha aí, ó. Explica melhor. Para o espaço. Ele tem Alzheimer, então ele está indo para o espaço para buscar a cura. Não, não é isso. Ele é um pesquisador e disse que vai encontrar no espaço sideral possíveis tratamentos contra o Alzheimer ou contra o autismo. Lá no espaço. Tá, mas ele vai viajar? Vai. Só viaja para o espaço, a NASA, cara. No fim de 2025, ele vai fazer, ele vai num foguete do Musk. Aí, ó, o Musk, ó. Tá, mas ele não tem... Falcão 9. O grupo pretende analisar os impactos da microgravidade no cérebro humano. Ah, agora tem total. Eles vão botar um cara com Alzheimer num foguete e vão lançar. Onde é que eu estou? E aí o cara vai estar aqui na... Não, mas eles não precisam. O cara dá uma cesteada no cabo canaveral e acorda em Marte. É que os caras não precisam, Arthur, levar alguém que tenha a condição. Não, é que a microgravidade pode causar um efeito no cérebro do cara que talvez colabore para o tratamento dessas doenças. Entendi. Bonito? Bonito. Eu tenho tido um sonho recorrendo. E é um brasileiro. É um brasileiro. O nome dele é Alisson. 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 Tá ganhando o bel, hein? Essa é a segunda dele, né? É a nobel. A boa primeira é 두두. Dos trú bebés, né? Tá muito baixo teu piano. É dura a vida do bebê É duro a vida de um bebê Os cientistas vão levar organoides Conhecidos como minicérebros Te falei Feitos de células-troncos de pacientes Que tiveram essas condições aí De autismo ou alzheimer E eles vão levar lá e vamos ver o que vai acontecer Pode ser que Não vão levar os caras Pode ser que Vire um